Eu tive um processo contrário, de um certo distanciamento. Eu era muito mais, eu fui criada dentro da igreja, primeira comunhão, crisma, grupo de jovens, todo o processo jovial dentro da igreja eu fiz. E me afastei na minha separação, por conta da postura da igreja, por conta da postura das pessoas dentro ali da igreja, quando eu me divorciei. Da sua comunidade local. Da minha comunidade, é. Então, foi uma coisa meio... Eu não sei que termo usar, não é ríspido, mas talvez um pouco condenando a situação. Mas gente, mas eu conheço a sua história de separação. Não, 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 calma, eu tô falando antes. Ok, vou estar entrando... Eu fui casada duas vezes. Ok, outra separação, tá bom. Quando eu era jovem, enfim, tava naquele momento ainda de muita proximidade, e aí aconteceu essa situação de... Então, você ainda cumpre todos os deveres, mas já não tem mais todos os direitos. Entendi. E aí, uma conversa que eu tive com um amigo meu, que à época era ministro da Eucaristia, foi uma conversa mesmo, não uma discussão, mas que eu falei pra ele assim, me causa estranheza, porque pra mim, Deus é meu pai, eu trato ele como pai. Eu tenho conversa respeitosa e amorosa como uma filha, não é como um chefe. Então, o que eu fico pensando é, se o meu pai humano, que é um humano tão cheio de defeitos quanto qualquer outro humano, consegue entender e pensar e desejar que a filha dele seja feliz, como é que eu posso acreditar que Deus não quer esteja condenando mais do que amando numa situação dessa, sabe? Então, a gente teve uma longa discussão, discussão que eu digo nesse sentido, né? Sobre isso, e foi nesse momento em que eu me distanciei, não da minha fé, mas da presença, da instituição. Da instituição, é isso, perfeito. De estar ali, sabe? Isso é um assunto muito bom pra gente perguntar sobre a visão do perdão dentro do relacionamento pela teologia e pela religião. Legal. Com a palavra, Iago Martins. Tá. Eu tenho um bem amplo, deixa eu tentar afundir lá um pouco. Quando a gente fala... Cara, deixa eu tentar aterrissar o tema que é um pouco etéreo. Quando a gente fala de perdão no relacionamento, a gente tá falando, às vezes, de questões mais pesadas e de crimes mais graves, às vezes. Crime contra o relacionamento, às vezes, é crime mesmo, né? A gente pode falar sobre o perdão que tem que estar no dia a dia, em qualquer relacionamento. Nenhum relacionamento existe sem perdão, porque vocês vão errar um contra o outro o tempo inteiro. Isso faz parte de qualquer relacionamento. Então, eu peco contra minha esposa frequentemente, ela peca contra mim frequentemente. Se a gente não tiver disposto a se perdoar, não tem casamento, né? Então, a gente tem um bebê de um mês e meio, né? A gente tem uma rotina que mudou muito e a gente, às vezes, falha no processo de se respeitar corretamente, de lidar um com o outro da melhor forma. A gente erra, falha. E aí ela é sempre muito rápida, é muito humilde pra pedir perdão. Eu sempre tento corresponder à maravilha que minha esposa é comigo e a gente vai tentando, né, crescer. Só que, às vezes, as coisas vão se aprofundando, né? Às vezes, o que a gente faz um com o outro são coisas cada vez mais graves no processo de destruir um relacionamento. Adulterio, abuso, violência física, várias outras coisas desse tipo. Para o cristianismo, o casamento foi feito pra durar. É o padrão do casamento. Ninguém deveria casar pensando no divórcio ou casar já pensando que não. A gente casa aqui, qualquer coisa, a gente separa. Pra nós, o casamento é uma coisa muito séria. O casamento é a instituição que coroa a criação de Deus. E quando esses mesmos fariseus, que eu falei lá na história, chega uma hora pra Jesus, querendo pegar Jesus ali pra tentar ver se ele fala uma coisa polêmica aqui pra gente pegar ele. Perguntam sobre adultério e sobre... Eles eram podcasters? Querendo um corte? Talvez, talvez. Vamos pegar um corte aqui. Os fariseus eram os podcasters. Faz uma pergunta polêmica aí pra ele. Os fariseus, eu acho que eram os canceladores da época. Os canceladores. E aí, eles estavam querendo cancelar Jesus, mas cancelar naquele tempo era um pouquinho diferente, né? Isso aí, geralmente, era pendurado numa cruz. Não é diferente de ser cancelado hoje. Mas queriam pegar Jesus lá em alguma coisa e perguntaram sobre divórcio. É correto que ia ser divorciada à sua mulher por qualquer motivo? Isso era uma polêmica judaica daquele tempo. Havia escola judaica sobre divórcio e tal. Se Jesus escolhesse alguma escola, ele ia se posicionar e ia perder parte da galera. Porque é como se dizia Jesus, é de direita ou de esquerda? É meio isso, assim. Rula ou Bolsonaro, Jesus? E aí, o que ele dissesse, ou ia virar isentão, ou ia virar de esquerda ou de direita. Aí, se deu mal, ia perder parte do público. Queriam pegar Jesus nessa. Aí, Jesus... Esse era um debate que envolvia um texto de Deuteronômio, Pentateu, com um texto, várias leis judaicas lá de Moisés. Aí, Jesus pergunta, vocês não leram a Bíblia? Vocês não leram, não? Aí, eles acham que Jesus ia voltar para Deuteronômio, né? Aí, ele volta para Gênesis, o texto da criação. E o homem deixará pai e mãe, se unirá a sua mulher, serão os dois uma só carne e tal. E aí, os fariseus ficam assim, e aí? Mas o texto não é esse, a passagem bíblica é outra. Jesus diz, não, não, vocês não estão olhando para o fundamento do negócio. O fundamento do casamento não é sobre, ah, será que eu posso não divorciar? O fundamento é, são os dois uma só unidade agora. Nós interpretamos o casamento como a criação de um novo núcleo unitivo profundo, onde homem e mulher se tornam um só. Não é só o meu cônjuge, como se fosse um amigo, ou um colega de negócios, ou um parceiro no empreendimento. Minha mulher sou eu, eu sou ela. Se eu perder a minha esposa, eu perdi parte de mim. Esse é o nível de, do que o cristianismo, do que o casamento representa para o cristianismo. Mas, claro, a Bíblia fala sobre momentos em que a gente divorcia. Jesus segue falando disso, né? Porque aí os fariseus, claro, não são trouxas nem nada. Ô, mas aí por que é que Boisés manda dar carta de divórcio em algum caso lá? E aí Jesus vai argumentar, vai falar sobre adultério, por exemplo, né? De que o adultério, ele é um dos motivos pelo qual o novo taxamento permite novo casamento, divórcio, novo casamento. Porque interpreta que o adultério é um pecado, né? Mas, olha só, quando Jesus fala, ele fala sobre permissão e diz, por causa da dureza do coração, é permitido que vocês deem carta de divórcio. Ou seja, o cristianismo interpreta que até onde o divórcio é permitido, ele nem é recomendado, digamos assim. É uma possibilidade porque o adultério fecha o coração, né? É o tipo de coisa que quebra aquela aliança de forma muito profunda. Claro. Uma coisa, meu marido, sei lá, assistiu o episódio do seriado sem mim e eu fico, pô, isso é uma traição, meu irmão. É uma traição, você tá doido? Terrível, terrível. Vamos separar. É, sim. Agora, outra coisa é ele ficar com outra pessoa além de vocês. Isso é um outro nível de ruptura, né? Porque você quebra uma aliança, uma promessa de fidelidade, de permanência, de monogamia. O cristianismo é monogâmico, tá? Você pode deixar claramente avisecido. Sei que a monogamia está caindo em desuso hoje em dia, mas o cristianismo é profundamente monogâmico. Então, você tem a possibilidade dessa ruptura por causa do adultério, né? Agora, mesmo assim, a gente acredita em casamentos que podem ser restaurados, modificados, mesmo após adultério, né? Por mais que seja uma coisa muito difícil, eu, como pastor de igreja, aconselho e participo da vida de alguns casais que enfrentaram coisas desse tipo, de alguém que adultera, de algo assim. E muitas vezes o interesse do casal é reatar aquele casamento, é vencer aquela dificuldade. E aquilo ser um erro que é tratado, é vencido e não é repetido mais à frente. Hoje em dia, na cultura redpill, né? E coisas assim, homens que perdoam adultério é o tipo pior de homem que existe porque ele é um trouxa, ele é um beta, ele é sei lá o quê, né? Eu sou meio odiado pelas comunidades redpill, porque eu falo mal deles o tempo inteiro. E você tá errado? Não, né? Pois é. Ser amado pelos redpill é que é um problema, né? Então assim, como os redpill gostam muito de usar a bíblia pra justificar as loucuras deles, da forma mais idiota possível, aí eu compro briga contra redpill de vez em quando. Mas aí vem quando eles pegam trechos de sermões meus ou coisas assim, e fazem aqueles vídeos lá, aqueles memes malucos. Sim. Porque eu falo sobre casos em que casamentos que passaram por adultério são restaurados. Às vezes, quando a outra parte, a parte que adultera, não tem arrependimento nenhum, não tá nem aí praquilo, geralmente peca e não tá nem um pouco disposto a voltar atrás e entender a gravidade do que aconteceu, cara, às vezes não tem como, não tem como. Até porque, assim, o arrependimento não é só o sentimento, é a atitude não, né? Tem atitude. Porque assim, você vai ter que oferecer mais segurança pra outra pessoa agora do que você já oferecia. Exato, exato. Você vai ter que mudar hábitos, você vai ter que, de repente, dar a senha do celular mesmo. mesmo, né? Porque assim, pra que volte, não é só um vamos voltar, vamos voltar, beleza, fecho o acordo, é isso, vai demandar mais esforço ainda. Então, se a pessoa já não está, vamos lá, né? Porque tem várias coisas que levam a, não que eu acho que nenhuma justifique, eu sou absolutamente contra, mas, é, algo levou a. Então, se havia um distanciamento emocional, já não estava mais aquela coisa e tal, partir de já não estava bom, pra agora eu vou me dedicar o dobro, nossa, essa pessoa tem que estar muito afim. Tem que estar. E é o tipo de coisa que só acontece, geralmente, quando tem uma ação, na minha opinião, sobrenatural mesmo, sobre o coração dela, assim, quando ela se percebe na situação que se meteu, de pecado, de ruptura, no casamento com Deus, que ela, ela entende que tem que voltar atrás de forma muito absoluta na vida dela. Então, não é uma bobeira dizer, ah não, perdoa, perdoa e volta, tudo bem, não deixa pra lá a mulher. É assim, homem é assim mesmo, ou o contrário, Nada disso, nada disso. Tem que existir um sentimento muito sério do que aquilo representa pra que haja esse tipo de volta. Mas eu já vi casamentos que foram destruídos pelo adultério serem absolutamente restaurados, por uma postura diferente, por um espírito diferente, com acompanhamento, frequente, às vezes muita batalha pra isso acontecer, porque o adultério é uma coisa terrível. Às vezes o cara adulterava, dava uns meses, ah, ela fica passando na minha cara depois. Claro, meu patrão, você acha o quê? Que tu traiu a mulher e depois de seis meses, depois que briga, é rabo. É uma ferida aberta. Ela vai passar na cara às vezes. Deveria? Não deveria, obviamente, mas é totalmente compreensível. Deveria, sim.